A Vida É Assim A Vida É Assim Quem Te Humilhou Amanhã Vai Te Aplaudir Quem Te Viu Chorar Um Dia Vai Te Ver Sorrir Quem Não Te Deu Nada Você Pode Ter Certeza Vão Te Ver Sentado Com Os Príncipes Na Mesa Jesus Ele Faz Assim Pega O Desprezado Um Homem Sem Valor Levanta O Fraco Que Ninguém Acreditou Exalta O Humilde E Faz Dele Um Vencedor Com Deus Até O Que Ia Dar Errado Dá Certo Luta Por Você Contra Todo O Inferno Não Te Desampare Igual A Mãe Com Seu Filho Esse É O Nosso Deus Verdadeiro Amigo E Hoje Eu Venci Venci, 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 Venci Venci Como Davi E Hoje Eu Estou Aqui E Hoje Eu Venci Venci, 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 Venci Venci, Venci, Venci Venci, Venci Como Davi E Hoje Eu Estou Aqui A Vida É Assim Hoje Você Sofre Amanhã Você Vence Deus Muda Sua Sorte Ele Te Surpreende Hoje Tá Por Baixo Amanhã Tá Por Cima Que Vida Linda A Vida É Assim Quem Te Humilhou Amanhã Vai Te Aplaudir Quem Te Viu Chorar Um Dia Vai Te Ver Sorrir Quem Não Te Deu Nada Você Pode Ter Certeza Vão Te Ver Sentado Com Os Príncipes Na Mesa Jesus Ele Faz Assim Pega O Desprezado O Homem Sem Valor Levanta O Fraco Que Ninguém Acreditou Exalta O Humilde E Faz Dele Um Vencedor Com Deus Até O Que Ia Dar Errado Dá Certo Luta Por Você Contra Todo O Inferno Não Te Desampare Igual A Mãe Com Seu Filho Esse É O Nosso Deus Verdadeiro Amigo E Hoje Eu Venci Venci, 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 Venci Venci Como Davi E Hoje Eu Estou Aqui E Hoje Eu Estou Aqui E Hoje Eu Venci Venci, 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 Venci Venci Como Davi E Hoje Eu Estou Aqui A Vida É Assim A Vida É Assim A Vida É Assim A Vida É Assim E Hoje Eu Estou Aqui E Hoje Aú A Vida É Assim E Hoje A Rey Outro A Inferna No trasfer Nãoуки